então tá aí viu do meio Sérgio, Vitinho do Porto de Gasolina Capiçoba são os peixes de segunda-feira dia 21 pesquei dentro da água e não fala onde eu e minha esposa pesei e deu 6,5 kg 6,5 kg de peixe hoje segunda-feira dia 21 6,5 kg tirado de dentro da água só não falo em qual lagoa e não falo aonde que é o meu pesqueiro também não tucunaré olha que amarelo bonito amarelão bonito pretão também trairona tilapona só peixe filé, só o luxo viu gente, fui fica com Deus aí até a próxima pescaria entendeu, essa eu tô gravando hoje pra você segunda-feira dia 21 os peixes de hoje tá, é olha lá pra você ver olha que trem bonito show de bola viu gente fui outro cunarézão ó vai pra você ver fui fique com Deus até mais até outra pescaria pra me filmar pra vocês viu fique com Deus tchau 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 tchau